Está tudo pronto para a partida, talvez a guarda foi dada a partida para o Sexto Stakes 2019, prova do grupão e porra da Goodwood na Grã-Pretanha. Vai tomando a primeira colocação, Phoenix Offspin, cabeça, pescoço, meio corpo, tordido, tirou um correnteiro, círculo máximo, já por fora, correndo em segundo, dois corpos aqui por dentro, pretinho, tudo é hot, correndo em terceiro, de ouro e bolas pretas, o alazão número 3 da manta, dá por fora, Zé Bill Prince, correndo em quarta, dois corpos colados, dos pães, repower de arminho branco, pretinho, correndo em quinta, pescoço, por fora do repower, I can fly, vai correndo em sexta, ocidental, a gente corre em sétimo, um correnteiro, em última corda, do Tordilho, Lord Gritters, e o Tordilho, Phoenix Offspin, com Jamie Spencer no dorso, tem um correnteiro, sobre o Círculos Máximo, com o Ryan Moore, que é correndo em segundo, um correnteiro, por junto, a cerca interno, pretinho, tudo é hot, com o Frank de Torre, correndo em terceiro, Zé Bill Prince, a cabeça, por fora, alazão, com a Andrea Tizane, correndo em quarto, repower nos pãos, com o brasileiro, Silvestre de Souza, de Arminho Branco, correndo em quinto, I can fly, que é por fora, com o Donut, John Brian, correndo em sexta, o acidental, a gente nos pãos, corre com o Charles Bichard, Shopping, perú, tipo de corda, do Tordilho, Lord Gritters, com o Daniel, Tudio Ruppe, entraram pela reta final, do Susex, Stake, 2.19%, a cerca interna, ponteando, Phoenix Offspin, avança para fora, Círculos Máximo, voltou do lado, Zé Bill Prince, a terceira, Tuna Roth, se atrasou para a quarta, o I can fly, passou para a quinta, o repower se atrasou para a zede, o Lord Gritters, passou para a zede, mas o guarda se dentro da agente, Círculos Máximos, colou no espão, com o Ryan Moore, ponteando, Tudio, a roto, a segunda, com o Frank de Torre, e avança para fora, e o Sable Prince, aqui para fora, passou para a terceira, colocação, I can fly, passou para a quarta, vai tomando a ponta, Tudio, a roto, livre a cabeça, pescoço, vem de corosa, bebê, faixa cinza, tem cabeça, pescoço, com o Frank de Torre, círculos Máximo, avançando, 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 com o Ryan Moore, na ponta, Tudio, a roto, cabeça, pescoço, cruzando, avançando, 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 avançando E a hora de tudo é hot, corre demais, esse tudo é hot, é muito bom, corredor, mais caixão 300 da Grã-Bretanha.